A pergunta, então, que eu acho que você já respondeu, a sua carreira de jogador de futebol, está encerrada? Não, ainda não. Ano que vem eu já estou ajeitando para fazer um projeto para começar a treinar de novo, tentar voltar a jogar. Sério? É. Você está bem, está fininho. Eu consegui manter depois de Miami, né? Como é que é a sua rotina? Você foi agora para Miami, mas nem chegou a jogar, né? Não, joguei, mas eu não fui... Quarta divisão. Na verdade, é. E aí saí de lá e consegui manter o corpo, entendeu? Jogando peladinha com a minha rapaziadinha, enfim. Mas mais um ano, você está adiando mais um ano, Adriano. Por que só o ano que vem? Bom, agora também é a temporada. Porque eu também, sabe, quando eu operei duas vezes o tendão, isso também me desmotivou muito, entendeu? E... Até porque também, óbvio, todo mundo já sabe que eu tive meus erros, né? Eu já falei isso para todo mundo bem aberto. Eu não sou uma pessoa que é de falar, não, eu não fiz isso, eu fiz tudo certinho, não. Eu também tenho... Eu tive um março também de erros, entendeu? Vamos lá, quais foram? De faltar a fisioterapia, né? No Corinthians, na época. E isso me fez, me atrapalhou, né, no caso. E por que você faltava? Ah, não sei. Porque foi logo o meu primeiro treino, né, no campo e meu tendão arrebentou. Eu queria até desistir, eu queria voltar. Eu falei, mas, não sei, acho que não é para mim continuar mais, entendeu? Porque eu sou um cara muito apegado à minha mãe, à minha família, enfim. E ela, poxa, meu filho, mas tenta, sete meses, sabe, naquilo. Aí tu acaba, querendo ou não, tu acaba pensando, aí tu acaba, sabe, desistindo um pouco. Então, foi isso. Eu acabei desanimando, na verdade, né? E logo depois eu saí do Corinthians, né? E voltei ao Flamengo, aí tive que operar de novo. Então, pela segunda vez. Isso e tal, já foi, pô, de novo, mais sete meses, sabe? Então, isso, querendo ou não, não pesa. Aí depois eu fui para Curitiba também, né, para jogar no Atlético. E aí comecei a treinar normal, comecei a me dedicar legal, mas sendo que você tem que se adaptar a jogar de uma maneira diferente daquilo que você já sabe fazer. Então, é diferente, você tem que, tipo, tirar o chip que você já sabe há muito tempo e botar o novo, né? Porque eu ainda manco, né, entendeu? Então, eu tinha que fazer uma jogada, mas diferente daquilo que eu fazia antes. E a perna esquerda. E a perna esquerda. A minha sorte também, porque a minha força realmente era na parte direita, né? Que é onde eu protejo, onde eu giro. A minha parte de chute, é óbvio, de força para chutar, né? É a esquerda, mas a minha parte mais forte foi a parte direita, né? Então, eu tive que tentar me adaptar de uma maneira diferente para jogar. Então, isso para mim também pesava muito. E você acha que você, até o ano que vem, vai estar pronto para jogar em alto nível? Em janeiro, em alto nível, eu não sei. Não sei, não vou mentir, né? Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Você está se propondo a isso, seriamente, né? Afim de fazer todos os sacrifícios que você sabe que tem que fazer? É difícil, é difícil. Tem que ter muita persistência, porque não é fácil. Não é fácil, porque agora eu fiquei um ano e pouco parado, dois anos. Não é fácil, então... Mas não custa nada tentar. Se realmente não der para mim, por isso que eu não quero compromisso com o clube nenhum. Eu quero fazer por mim, entendeu? Eu quero mostrar para mim que eu posso chegar até no meu limite e saber que dali sim eu posso... Aí em janeiro você vai falar com algum clube, é isso? Oi? Eu vou começar a fazer a partir de janeiro, entendeu? De janeiro, vou pegar o mês de janeiro inteiro, vou fazer isso. Aí se eu tiver hábito para, de repente, ir para um clube ou ir para outro lugar, né? Ou aqui no Brasil, ou no Rio, ou no São Paulo, ou lá fora, não sei. Então eu quero pegar esse primeiro mês de janeiro e tentar reconstruir de novo, entendeu? Sabendo que não vai ser fácil. Faz 36 ano que vem? Faz 36. É, a idade ainda dá, mas você vai ter que ter perseverança, você está sabendo, né? Eu sei disso, eu sei disso. Dá um maior sorrisão, assim. Não, rapaz, porque, olha só, você está se propondo algo. Vamos ver se você se mira nesse exemplo aqui. Roda ou vamos ver o outro craque da família. Esse é o Thiago, tem 16 anos. Dá uma olhada na arrancada dele, na posição da mão esquerda. Lembra de alguém? O meu irmão, assim, a pessoa pode roubar ele e na hora ele fica nervoso, briga com a pessoa e tal. Mas passa uma semana, a pessoa está na casa dele de novo. Ele abre as portas da casa dele, então dá motivo para a pessoa fazer de novo. Ah, ele é meu pai. É um pai para mim, ele não me defende em tudo. Eu posso estar errado, porque ele não fala comigo, não fala com o meu irmão, deixa o meu irmão em paz. Ele diz que eu falo, calma, cara, ninguém está fazendo nada. Ele, não, você é meu irmão, vou te defender até o fim. Ele sempre fala, irmão, nunca faça o que eu faço. Eu já errei muito na minha vida e sempre fala para mim, não seguir, sempre ir no caminho. O que eu senti no meu coração de fazer é o caminho certo. Adriano, quer dizer que esse é o melhor conceito que você tem que dar para ele? É, nunca faça o que eu faço. Não, não faz. Tem que fazer melhor. Tem que fazer melhor, né? Você acha que ele tem futuro? Tem, tem. Ele tem uma cabeça muito boa. Você acha que ele vai ter mais estrutura para se filmar como atleta? Desde pequeno ele sempre foi mais centrado, sempre foi mais... Ele está com que idade agora? Ele está com 18. Ele sempre foi mais calmo, mais tranquilo. Eu já sempre fui mais agitado. Mas às vezes isso na hora do vamos ver é bom também, Sérgio. Também é, ajuda um pouco, né? É, valeu. Vamos ver o outro sangue do sangue do Adriano que está dando os primeiros passos no futebol. Quem é esse garoto aí, Adriano? É meu filhão. É o Adriano? É. Canhoto também? É canhoto também. Ele leva a gente, né? É, vamos ver, né? Vamos lá, está no caminho certo, graças a Deus. Oito e 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 oito. Você é um pai presente? Tô. Leva na escola, busca? Eu conheço na semana passada, tirei foto, comi um japonês comigo lá em casa, fizeram o isopor lá que eu tenho lá em casa de prancha, botaram tudo na piscina, quebraram tudo. Como é que tem sido a sua rotina, o seu dia a dia? O que você faz? Ah, cara, tento fazer no meu dia a dia alguma coisa, né? Às vezes eu vou na academia, às vezes eu não vou. Às vezes eu fico em casa vendo televisão o dia todo. Se não, eu vou na rua, volto. Às vezes minha mãe, às vezes, pede alguma coisa pra eu fazer na rua, ir no banco, pagar alguma coisa, então eu vou. Você acorda cedo, dorme na tarde? Não, não acordo não, Bial. Acorda tarde. Acorda tarde, acorda tarde. Não, 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 não sempre, né? Não, sei lá. Não, não, não sempre, não sempre. Acorda cedo não é contigo, não. Não, quando eu acordo, quando eu vou dormir tarde é quando eu saio, né? Aí eu chego e acordo duas horas, entendeu? Mas, normalmente, eu acordo onze horas, dez horas. Sei. Tá namorando ou tá só ficando? Não, não. Só ficando. Eu solteiro. Solteiro? É. Opa, na pista. Ah, tô na pista. Tô na pista, tá certo. Você dá pro seu filho algum conselho que o seu pai dava pra você? Com certeza. Pros três, né? Pros quatro, né? Na verdade, o Tiago é meu filho também. Quando meu pai morreu, ele tinha cinco anos de idade. Humildade, sinceridade e respeitar o próximo. Isso aí, eu guardo pra sempre. E o que o mal não se trata com o mal, o mal se trata com o bem. Quer dizer, no momento que você tratar o mal com o mal, você tá sendo igual aí. Obrigado. 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 Obrigado.